Quero com você, arrasta a pé, até o dia amanhecer Chega pra pertinho dele, meus olhinhos de fogueira Vamos festejar Eita, chegou quem voltava, Carolina Com cá Amor, que era isso? Carolina, tão falando por aí que você tem um cheiro diferente Mouto, teu dito não, é invenção do povo Pode parar nesse forró Chega, seu cabra, pra perto de mim, tá querendo escapulir? Meu velho, deixa de aperreio Vamos, se ajude pra perto da minha filha Meu velho, tenha paciência, que a nossa filha não pode ter aperreio Tu sabe no que deu a brincadeira Tá aí, buchada Vamos deixar de folia e de doutorforofofó Que não vão todos parar no xilindão